Auro Lima, ô brabo! Ela gosta de bailar, no bailão Ela gosta de bailar, tá? A mina gostosa no beat, ela encosta a rebola no pique, Anitta Na batida do lado, ela vira dançarina Doida pra citar Doida pra citar Doida pra citar Doida pra citar Vou provocar, vou descer, vou enxergar Vou provocar, vou descer, vou enxergar Essa menina é o puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, que tá enlouquecendo Essa menina é o puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, que tá enlouquecendo O bailão, ela gosta de bailar O bailão, ela gosta de bailar A mina gostosa no beat, ela encosta a rebola no pique, Anitta A batida do lado, ela vira dançarina Doida pra citar 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 Vou provocar, vou descer, vou enxergar Vou provocar, vou descer, vou enxergar Hey, tá ligado, né, pai?